A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Conect Sul Soluções e Internet. Desde 2006, a primeira parcela do 13º salário dos aposentados é pago na Folha de Agosto. Já para o Rio Grande do Sul deve ir R$ 1,1 bilhão. No Congresso, a expectativa é pela votação do projeto que reonera a folha de pagamento das empresas. O Executivo tem interesse em retirar o benefício para recuperar a arrecadação. A proposta, contudo, não é bem vista pelos empresários, que foram beneficiadas pelo governo anos atrás com a desoneração da folha, ou seja, uma contribuição menor ao INSS sobre o trabalhador.